Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, hoje eu vou fazer o reaction do álbum do TZ completo O nome do álbum do TZ dele é da Coromod, né rapaziada? Mano, eu sou o pacara, todo respeito pelo que eu tô vendo aqui, viado Todo respeito, mano Ele só trouxe artista foda, filho, foda Então se inscreve e deixa muito like, por favor, rapaziada A gente vai ter mais de um milhão aqui no meu canal, mais de cem mil Vamos ser reconhecidos aí Mas é isso, mano, fé em Deus sempre A parte do TZ, que é a TZ da Coronel Alma Mas essa música eu sei cantar, eu acho Não, porra, não sei não Tá maluco, mano, essa música, porra, hein Meu Deus do céu E o que? TZ da Coronel Alma Baby, baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes Quanto o meu existe O pente tá cheio E o coração vazio 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 Pelas ruas do rio Na guerra eu sou o bario Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Uh-uh-uh Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Uh-uh-uh Quase morro pra minha mente Fumaça, ameniza Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu hit Tá coroando os a frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho Eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi pra esses eles vêm Irmã, eu vomito ouro Tá coro Só lança e não mente Lápido o tesouro Vem minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua Nós lucro e fuma Uh-uh-uh Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota Jogando tudo Vários que vêm pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Uh-uh-uh Vários que vêm pra cercar Pra me iluminar Tentar roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assistir a minha aula Uh-uh-uh Fazer graça Rapazes, eu tô gostei demais, né, mano Essa música que eu já sabia cantar, tá ligado Ah, papai Eu sou muito fã do TZ, tá ligado Sou fã do TZ, sendo bem sincero Pra eles que eu escuto assim no YouTube Esse de bagulho assim TZ, o Luan Cabelinho Pose, tá ligado Esses caras assim De Jonga Major Don Lai Esses caras assim O mais do TZ Tá incluído também Primeiro porque Eu adoro demais o flow dele Tá ligado Ele é chefinho também Escuta pra caralho Escuta Mano, eu escuto vários 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 menores, tá ligado Vários caras brabos demais Que são referência Fala da música do TZ Gostei demais do TZ Tem um flow muito diferenciado Eu acho que quando Ele Vários que vem Pá Ele manda esse bicho Bicho muito diferenciado Fora a guitarra no final Muito impressionante E eu gostei Pra quem não sabe Tô fazendo o abo dele O react do abo dele Completo Que é da Coro Mod Tá ligado Vamos pra segunda Faz do abo dele Que é TZ da Coronel Es Que falso Sei lá Do Space Se faria errado Pro de Nagarli Vamo que vamo Sou muito bom de ler Não Mas pô Vocês entenderam Vamo que vamo Rapaziada O que é isso? Seu tempo passa tão rápido Esse é o preço do amanhã E se a fama te jogar no laço Se tu nem vê Se o lado mal Dorme na sua mente Tu faz o que? Se tu deitar E não conseguir dormir a noite Se tu lembrar de tudo Como se fosse hoje Armas na minha cintura Manda essa vida me consome Vozes na minha mente Ouvindo alguém Chama meu nome Eu vejo o céu cair no Diante dos meus olhos Eu vejo o mar se abrindo Diante dos meus olhos As pessoas não se entendem É uma torre de Babel As pessoas vão e se vendem São atores, é um papel Como vai ser quando isso tudo não importa mais Se a sua mente te condena pelo que tu já fez lá atrás Igual eu já vi Igual a semente Tu plantou, tu vai colher o certo O tempo que passou, você vai ver de perto E vai dizer que esse arrependimento Matasse E vai dizer que quem dera esse momento Voltasse Armas na minha cintura Manda essa vida me consome Vozes na minha mente Ouvindo alguém Chama meu nome Eu vejo o céu caindo Diante dos meus olhos Eu vejo o mar se abrindo As frases Bagulho bíblico ali Porque mordeu aquela maçã Caralho Vejo o céu caindo Diante dos meus olhos Rapaziada Agora eu vou resumir o bagulho aqui Várias coisas acontecendo no mundo Que nós paramos para perceber Sim, o estilo No fim do tempo mesmo Na ação brigando contra a nação Bagulho tudo bíblico Ele falou do Apocalipse Tá ligado rapaziada Então Gostei demais O TZ ele ganta muito Então foi muito diferenciado Ele é o único Tá ligado Ele é o único Que não muda de flow Ele é o único Que mantém o mesmo flow Consegue se destacar mesmo assim E eu acho muito foda Ele é muito incrível Vou reagir o outro Vou falar que eu achei no final Que fica bem melhor para vocês E para mim mesmo Porque porra O TZ da Coronel Cheiro de sexo Pró de melo Vamos que vamos rapaziada Tô muito ansioso Até agora vou te falar Esse cara não é ruim nenhum Nenhuma porra nenhuma Pra chamar sua atenção Curte sua foto Que bundão grandão Tá causando ibope Toda gostosa Linda sem photoshop Toda maldosa Ela só joga no tipo Noite claro Eu com essa mulher Cheiro de sexo Verificar as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária diz destino leste Tu vens do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito Pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Mas eu vou viver As conexões Antes de eu dar nome Pro sentimento Se não for pra ser Serve de lições Pra eu não se entregar Antes de certo tempo Quero te ver garoto Quero te ver sem roupa Sabe que a vida é louca Que o nosso tempo é cura Pra tu não beijar minha boca Pra eu não beijar a sua Dormirante mais perto do céu Noite em claro Eu com essa mulher Cheiro de sexo E ficaram as mansões e rolé Dentro de um jato Comissária diz destino leste Tu vens do meu lado Tentando pensar em algo que preste Olhando esse rabo Hipnotizado Acho que eu fui feito Pra combinar contigo Andei revendo o conceito De um coração bandido Não sei se é seu jeito Não sei se é seu sorriso Um crime perfeito E eu sou refém disso Mano Ele é muito diferenciado Até essa evolução Nesse beat assim Eu acho que ele se destacou muito Ele é muito foda E caralho Ele fica falando Desse de outro mundo Tá ligado? Então é isso rapaz Eu gostei demais Ele é referência Ele é muito brabo A letra que ele colocou Nessa música Ele tá mista Tá ligado mano? Ele tá falando de amor Tem alguns mandando Bagulho bíblico De porra É tudo misturado Então tá muito foda Gostei demais Bora pra Desse da Coronel Mesmice Tá ligado? Pró de Naga ali É a quarta faixa do álbum dele Se eu não me engano Né rapaz Deixa eu dar uma conferida aqui Eu acho que é É isso mesmo Quarta faixa do álbum dele Tá ligado rapaziada? Vamos ver como é que tá Sua obra de arte Vamos que vamos Hum, eu tô falando pra vocês Ele é muito Ele é muito foda Filho Hum Apresenta Tá maluco Tá maluco Ai vou te falar também esse bagulho Que vídeo eu queria Vídeo de desenho assim É foda Pô Tá maluco Pense bem antes de agir Jogue com certeza Sabe que eu só tô aqui Pela sua presença Imagina se a Disney souber Que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber Que não tem sua beleza No meu lençol No meu lençol Seu cheiro Noites e o sol Te espero Manhã de sol Lembra você Nada igual Desde a última vez que eu te vi Responde o que você fez comigo Se isso for um castigo Se isso for um castigo eu não quero Se isso for um perigo sincero Se isso for um abrigo em seus braços Se isso for um pedido de espaço Só tenho você na vida Só tenho você na mente Mais uma despedida Como tu se sente Eu sou tudo Uma divisão de mundo Por um segundo Lembro da sua boca Lembro do seu beijo doce Que eu tirei sua roupa De você naquela noite Como se não houvesse limite Como se não houvesse amanhã Quero te tirar da mesmice Quero te confessar Sou seu fã Eu sei que errar com você é burrice Quero te ver acordar de manhã O seu brilho eu fujo com o sol Seu sorriso é igual Quanto tempo falta Pra eu te ter, garota Quanto tempo falta Pra eu te ter Tô bem antes de agir Jogue com certeza Sabe que eu só tô aqui Pela sua presença Imagina se a Disney souber Que tu é minha princesa Imagina se a Disney souber Que não tem sua beleza Caralho 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 Todo respeito rapaziada Ele é muito diferenciado Ele tem uma voz muito foda É uma voz muito foda E uma das coisas que me chamam a atenção Caralho Caralho Ele é muito diferenciado É muito diferenciado Ficar falando que eu fico até amanhã Bora A presença da Coronel Não queira ver Em telúdio Tá ligado Pro de Melo Vamos que vamos Rapaziada Sempre tento ser melhor A vida que eu procuro Exige um esforço maior Caralho O que? Sempre tento ser melhor Com a vida que eu procuro Exige um esforço maior Não queira ver meu lado pior Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar O que tá tão óbvio Posso fazer isso tudo Ser isso tudo Oh, 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 oh E, caralho, quando tem essa pausa me bitiu Mano, quando ele já começa Tese da coro, fodeu, já sabe que Mano, ele tem uma voz muito foda, velho, muito foda Que independente ele se destacar muito, muito mesmo E esse álbum dele ficou muito bom, velho, ficou muito bom até agora que eu escutei, ficou foda Vou falar no final tudo que eu achei Tese da Coronel, cúpula igual a tanta Fit, tease, porra, tease, ai, tease é foda Tease, tease e LC da Center Pro de DJ Ali da Curo Rapaziada, fazendo um react novo dele completo E vamo que vamo, cara, ai, tease e o LC da... LC é sem, velho, papo, velho Eles são sem mesmo, são brabo Tese da seleção brasileira, vamo que vamo Olha esse beat, velho, mano, olha o beat É cada mudança, é mudança de beat, nós fica louco No beat do Ali que nós faz a vibe No beat do Ali que ela já sabe Meu mano vendendo porque ele vende Vende Tese da Curo Cúpula, mano Cúpula igual Atlanta Igual Atlanta Comadão com essa planta Planta O nego quer vida mansa O nego forma aliança No beat do Ali que nós faz a vibe No beat do Ali cuspindo o fire O que nós somos, se errar é humano Tipo um vilão nesse jogo dos tronos Tipo no crime são perdas e ganhos Tô na nova turnê depois do oceano Olha pra diferença entre nós, meu mano Guardando essa grana na bolsa da LV Divido essa grana mil pra mim, mil pra você Eu vejo que eles falam mais Quem fazer a fúpula gain Sem falha mano Sem mais abrir espaço pro trem Se o tempo fechar é normal Se chover é normal Temperatura ambiente Quem mudou fúpula igual Atlanta Igual Atlanta Comadão com essa planta Planta O nego quer vida mansa O nego forma aliança No beat do Ali que nós faz a vibe Viver-se na rua é só relato Trabalha com a mente, mano, esse é um fato Toma cuidado pra não ver o cadarço Toma cuidado pra não cair no laço Sempre lucrando não importa o que eu faço Independente do ato Depois da ação Quase nunca tem vítima Tô intacto Sempre sumindo eu não deixo no rastro Com a proteção um brinquedo automático Mas acho melhor você pensar bem Porque o bonde é problemático Pague o preço de o que tu tem Pra ter uma vida fácil Pague o preço de o que tu tem Pra ter o money inelástico Tem um armamento intocado no carro Tem munição de calibre estocado Só arrumando esse foco qualificado Fazendo o grano é o dedo dedicado Sempre evitando a escassez Porque tá sempre lucrando dobrado Ele vai ser o melhor funcionário do mix Porque é o melhor vendedor do mercado O bula é igual a tanto Fumadão com essa planta O nego quer vida mansa O nego forma aliança No beat do Alec nós faz a vibe Esse dá 100 Dinheiro joga avanço pras crianças Se o nego acredita o nego alcança Mantendo independente da circunstância Transparência que faz o bagulho andar Esse dá 100 Nós mantém eles não tem nada pra falar Minha luta foi vista recompensa dada Mano era só eu e essa estrada Não posso olhar pra trás se não viro estátua Não posso ter mente fraca E nem dá murro em ponta de vaca Em ponta de jaca Tem flor nasce em sucata Pra chegar até aqui Nego eu tive que pisar em barata Cúpula é igual a tanto Fumadão com essa planta O nego quer vida mansa O nego forma aliança No beat do Alec nós faz a vibe Que não pode ser quem nós é porque Nosso pé no chão e a visão a frente Nós não é compatível com seu tipo de gente Cúpula é igual a tanto O Tz é muito diferenciado O Tz e o Lc também Caralho se destacaram muito quando o BeatBit Ser muito diferenciado O Alec representou esse beat De tudo a respeito fiquei sem reação Muito foda Gostei de imagem do Tz pegou um refrão muito foda E mano fica falando aqui Tz da Coronel Vamos pra próxima Tz da Coronel Ouro e Fuzil Fitgruni Prode Jazz Beat Tá ligado? Porra Jazz também Porra Vamo que vamo rapaz Que eu to cedo pra caralho Quero falar tudo que eu achei no final Tá ligado? Vamo que vamo Jazz Assim Tz da cor Passei com meu mano de carro bicho Ouro fuzil no Stony Ele não vende a nossa face Na nebina a tropa some Fumando essa extração que esse cara nem sabe o nome Tem um produto no porta-malas Tem o corpo de um nego que tentou Completando a missão sem coração Acho que ele é um robô Robin Hood ajuda quem precisa E na visão da mídia ele é um infrator Se a joia não tem sentimento Então me fala como que a carga chorou Dá acesso o que é de César, nego Dá a eles o que eles merecem Pros amiga que não tem estresse Bala voa, marque no CS Eles mentem sobre o que acontece Nós sofre, mas não comete Recua, melona é sentimento Cuspa o barulho, o beat do Jesse Quantas vezes eu já chorei Pra chegar até aqui Tu não sabe da dimensão Só não confunda com o Matrix Da São Domingo, morra preto Pobre favelado O Estado quer que eu morra Vocês que chupam minha rola Já falei que bala de titrana Atraveço blindado Choque, pop, caveirão Todos cobrasão do Estado A procura do mano O quadrado tá fechado Não me espote as calica Kiwi toque tá babado Os caras de preto Balminhando beca a beco Mas não bota cara no beco Que tu tá sendo afistado Arrombado O preço dessa vez Tu não vai entrar Tu vai recuar Mas escuta Opa la la Passei com meu mano de carro Bicho Pouro fuzil no story Eles não vê nossa face Na neblina a tropa some Fumando essa extração Que esse cara nem sabe o nome Passei com meu mano de carro Bicho Pouro fuzil no story Eles não vê nossa face Na neblina a tropa some Rapaz Fumando essa extração Que esse cara nem sabe o nome A gente fez aí Pegou um Eu fui muito diferenciado ali né Mas o Grunin cantar pra caralho Que eu fiquei sem a fome Coema O cara canta muito Gostei demais Estou muito Mano O cara fala que eu achei no final Tá ligado Porque Ficar parando toda hora Tá meia casca grossa né mano Então é isso Gostei pra caralho Caralho Mano O Grunin cantar muito Isso é coronel É isso aí Esses caras são muito diferenciados Mano Tá ligado Se eu ficar falando aqui Vai dar 7 horas de aula Desídua coronel Cachelo de areia Feito veiga e de jonga Porra Meu Deus do céu Pro de melo Vamo que vamo Jesus Ah Lione Daqui de cima eu vejo as nuvens A saudade me destrói Me perdoa se nesse jogo eu não sou um herói Eu vou atrás da vitória se ela não vem até nós Se a rua for uma selva eu sou um leão feroz Tu lembra daquele sorriso que se foi com o tempo Tu lembra daquele menino que nem é mais o mesmo Poder não te deixar divino te destrói por dentro Um castelo de areia é lindo e se desfaz com o vento São do lado da moeda torce pela minha queda Sempre na merda Eu tenho que ser diferente dos iguais Tenho que mostrar do que o TZ é capaz Tu é o nego que fala eu sou o nego que faz Eu passeei pelas trevas Eu caminhei com as minhas pernas Eu que criei meu desenho Eu conquistei o que eu tenho Provando a raça toda hora e ainda tem teste Não é querer pra nem se amostrar mesmo se eles merecem Porque revida não é prêmio isso não me engrandece É porque você tá me vendo que você me conhece Daqui de cima eu vejo as nuvens a saudade me destrói Me perdoa se nesse jogo eu não sou um herói Eu vou atrás da vitória se ela não vem até nós Se a rua for uma selva eu sou um leão feroz Tu lembra daquele sorriso que se foi com o tempo Tu lembra daquele menino que não é mais o mesmo Poder não te deixar divino te destrói por dentro Um castelo de areia é lindo e se desfaz com o vento Substâncias ilegais, batidas artificiais Tenho ficado longe de seu ouvir, serve os sinais Conforme minha carreira cresce aumenta meus rivais Conforme meu dinheiro aumenta identifico os reais Traições, calmas, falhas, situações de risco Mesmo em meio a tempestade eu não perco meu ritmo Não tem fogo no palhaço, por isso eu sumi do circo Qualquer prazer diverte um mano que só pensa em feririr Mas pare e pensa, o que nós fez viral a vida tensa Menor não alisa mas ele usa trans Polícia na parede prensa Eu sou herói e nem da nossa função A vida é tipo um clássico, não se joga, se ganha É sobre bater de novo, não importa quanto se apanha Eu virei mais de dinheiro, problema é empirão Não importa o quanto eu fujo, mano, ela sempre me assanha Sorte que meu castelo é de pedra Sorte que eu não me abalei com a pedra Aprendi a ler a atenção pelo olhar Por isso eu sou maior da minha quebra Eles se enfocam porque eu dou corda Até se esforçam o mais ruim de perda Pra não morrer tipo zero à esquerda Mais um na direita, eu pus da minha conta São dois lados da moeda Tosse pela minha queda Sempre na minha Eu tenho que ser diferente dos iguais Tenho que mostrar do que o TZ é capaz Tu é o nego que fala, eu sou o nego que faz Caralho Um corte do beat pra trás da voz do De Jong Foi muito foda Porque o De Jong, ele manda uns papos retos muito foda Muito impressionante Que me chama muita atenção, tá ligado? Eu gostaria mais dessa próxima TZ da Coronel Posso dizer pro de Galdino Vamos que vamos Galdino também, Jesus Ele é outro bravo também Tá maluco, viado? Que algo é esse? Esse algo dá muito foda TZ da cursa Calma, calma Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor ter me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Lembro do primeiro voo Da primeira multidão Às vezes eu penso que é Sonho, alucinação Um sonho distante, né? Coisa da imaginação Mas acima das nuvens Céu tá sempre aberto Aqui eu tô bem mais perto Do meus irmãozinho O que se foi nessa vida louca Do meus irmão que sei Nessa vida louca Nessa vida louca Eu não consigo falar Mas parei pra cantar O que nós sabe bem Se um dia ela cismar Mesmo que ela se vai Solta bem Eu faço as notas chegar Sem eu precisar Pisar em ninguém Mas é um caso a pensar Se ela me liga Pra saber se eu tô bem Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor ter me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor ter me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Posso dizer E agradecer Muito obrigado Muito obrigado Rapaz, muito obrigado Rapaz, eu gostei demais, né, mano? É isso Agradecer a Deus No momento da vitória No momento da derrota Eu gostei demais, né, rapaziada? A vida da Coronel Ele é muito diferenciado Ele se destaca em qualquer música Ele canta E esse álbum dele tá muito foda Porque eu tô ansioso Pra chegar no final Eu quero ouvir tudo, velho Ele dá vontade de ouvir tudo de novo, mano Porque ficou muito brabo Porque ele cantou Uma mistura mistalista Pra vocês perceberam Um bagulho misto, tá ligado? Então eu achei muito impressionante Muito foda Muito interessante Tá esse álbum Desida da Coronel Boa sorte mesmo Pro de DJ Ali Ali da Coro Pô, DJ Ali da Coro é brabo, cara Se prepara que lá vem beat foda Eita, caralho 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 Se você disser que me ama ainda, se você souber que isso tudo não é tão fácil Eu só querendo saber como você tá, eu só querendo saber se você tem alguém, alguém Eu só liguei pra nós poder conversar, se existe alguma chance se você vem ou não vem Lembrei de você sem roupa, lembrei de você garoto É o fim do jogo de força, se a razão é tudo azul, se a emoção é tudo a mim Se a solução, vinte nós dois, não vai mais sobrar tempo Nem se levar com o vento, só se for de momento É só isso, se não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não sei o que dizer, são só palavras Tudo que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim e reais Expectativagens reais Se você disser que tem uma saída Mas se você souber que tem um preço em tudo que eu faço Se você disser que me ama ainda Se você souber que isso tudo não é tão fácil Eu só querendo saber como você tá Eu só querendo saber se você tem alguém, alguém Eu só liguei pra nós poder conversar Se existe alguma chance se você vem ou não vem É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais Caralho 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 E depois ver a explosão do beat BUM Com a voz do TZ Muito foda Ficou uma música muito foda Muito contagiosa Tá ligado? A energia Ficou muito foda Gostei demais Deixa o comentário o que vocês acharam Até agora qual foi a maior faixa de algo pra vocês Que vocês acharam do TZ Caralho até agora achei todas muito brabo Estou suando pra caralho Papo reto mano Caralho Olha a próxima TZ da Coronel Ela joga no set Fitian SP e Kai Black Pro DJ Murilo E LT no beat Vamo que vamo Se tu quer levar meu coração porque você não pede Se eu confiar na intuição você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do AR Mas eu te vi ontem no baile e tu tava tão sexy Eu te miro Desde as antigas desde 2007 Te admiro Mas tu nem pega a visão mas tu nem percebe Eu não vou te maltratar não eu não vou ferir seu sentimento Outro prefere que eu deixe o cair no esquecimento Outro prefere que eu deixe o fluido a tempo ao tempo Eu vivo essa vida louca esse é seu melhor argumento Rápido Rápido Não, não. Não, não. Ela tem preferida, mas hoje não dá amor Agora o plantão trocou E eu tô dependendo com os cria real Forte, sincero e leal Não dá pra te atender, mas tô na moral Só tenta me entender que sou pontual Mas volto pra te entreter, pra satisfazer O nosso desejo carnal Ela joga no set, joga na noite Mano, fala alguma coisa que me pede Se tu quer levar meu coração, por que você não pede? Se eu confiar na intuição, você não me merece Eu só não tô na solidão por causa do ar Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos Amigo, esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão, esse é o castigo Vou cautear esse sentimento bandido Tô no plantão de acatrovão, eu e os amigos Vou na função CD Mano, tô suando pra caralho, todo respeito, rapaziada Gostei pra caralho de Tezida Coronel, tem filme diferenciado Rapaziada, a participação do Rian SP Alguém me explica, por favor, que que é isso? Olha o maneco, todo respeito Esse moleque é muito foda, eu sou fã dele pra caralho, mano Fá pro reto E com a junção do Caio Black e Tezida Coronel, tá ligado? Foi muito importante com o Rian SP Porque eles tem a voz diferente, tá ligado? O Tezida Coronel é focado no flow Ele consegue aumentar o flow e diminuir a hora que ele quiser, tá ligado? Mas ele é concentrado sempre no flow O Rian SP, na participação dele, o tom de voz dele foi lá em cima E esse tom lá em cima se destaca muito com as pessoas que mantêm um flow só, tá ligado, rapaziada? Então eu gostei demais E o Caio Black, ele é muito brabo, tá ligado? Ele é muito brabo Toda a música que ele escreve Mano, ele é muito diferenciado, na minha opinião Eu acho ele é muito foda Próximo, eu tô soando pra caralho Tezida Coronel Hoje eu sou artista fit e LC da 100 Prod GLXK No beat Se esse que se fala, vamos que bom Máximo respeito, nós tamo junto Caralho, viado Qual é, mano? Ah, esse início assim mesmo Lembra muito o Raflow, viado, tá ligado? Raflow, do vestido 23 Ele é brabo também Caralho, tá doido LCC Nunca fico longe, sempre tô pela área Botando manovra, eles acham que é roubada Se tiver me inspirando a boa na esquina de casa Eu já sabia dessa troia, então eu não saí com nada É que hoje eu sou artista Cadê que é o nome na lista LCC É que eu gosto de fuder uma siliconada Ele é me dar até se não eu fosse artista Eu não venho tentar fazer minha mente Nem dormando da minha gang Empilhando a grana e fazendo escada Essa grana vem tão fácil, gesto inteligente Então mantenha a grana fluente Voando alto, mapeando o chão, bitch De sempre Ela quer fuder puxando minha corrente Seu nome no outro dia, talvez eu não lembre É que hoje eu sou artista Cadê que é o nome na lista É que eu gosto de fuder uma siliconada Ele é me dar até se não eu fosse artista Se quiser me dar então preencha uma ficha Pode ir adicionar a próxima da fila A próxima que comeu vou mudar sua vida Já acertou e tu não vê, é tipo uma neblina Já acertou As vezes tu se vê sem saída Só bater o foco é disciplina As notas vem e vai igual essa vadia Quando a grana chegar, mantém ela ativa Quando a grana chegar, mantém ela ativa Não dá mais pra sair, essa vida cativa Meu, meu, mano é de gang, ele atira, ele atira Meu, 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 mano mantém esse nego na mira Enquanto eu escuto essa vadia falando na minha mente Esse peso no pescoço é a minha corrente Esse nego é falido, ele acha que é gente Quer peitar minha tropa, tua família vai ficar com menos um parente Eu com a Berenbit Jogando dinheiro nessa Berenbit Fazendo negócios, eu tô com meus pitch Ela guarda o remorso porque eu fingi que eu não sabia quem era ela no dia seguinte Tenho esse AK, ele cantando só sai hit Tenho essa grana e não ligou pro seu palpite Tenho essa vadia que diz que me ama, mas é carro Essa vadia que sempre me chama no tesão Essa vadia não sai da minha cama, ela é um colchão Agora eu vou te chamar de grana, tu tá na minha mão O alemão virou um vampiro e dormi no caixão Nego, a minha tropa tá na pista, tu tem noção O problema é que tu vai arrumar a confusão Sabe que nós tá com o AK, ele é trovão E o nego só aceita voltar com a solução Rapaz, eu não gostei demais, o LC ele canta muito Eu fui muito diferenciado também A chegada deles é muito diferenciada, eu gostei demais Fora o beat, o beat é carro, o beat me surpreende demais, mano Tá ligado? Então eu fico sem reação E eu gostei demais de todas as faixas até agora que eu escutei Porra, tá maluco? Próximo, o DC da Coronel Os Copes, tá ligado? Pró de Nagarin, se é assim que se fala E vamo que vamo, velho Qual é, mano? Lá eu vou te falar, ele canta muito Vai tomar no bando Porra É cada beat diferenciado que ninguém consegue ficar parado não Porra, parece até que, porra Calma, calma É, calma, calma Eu boto com o fudeu no react mesmo Vejo os copes na minha bota Mas só que eu não posso rodar com essa porra Esse nego não é das ruas Então tem que andar na calçada de boa Se o nego sem mente tocar no poder Acerto que ele vai virar outra pessoa Se o nego sem mente tocar nessa grana Ele ostenta vivendo sempre nessa bolha, meu Pego o beat do Nagali Jogo na cozinha e misturo como fosse um cookie Pega a vadia na party e faz sua magia Ela pergunta se isso é um truque Joga a tendência na pista Ela sabe meu nome, mas só que me chama de Vuk Nego, se tu fizer 100 mil na semana Nó vai te dizer, seja bem-vindo Então nunca vire um soberbo Não vire um otário, não seja um aputre Tá vivendo em Sodoma e Gomorra Te avisei que ela era sedutora Te alertei que cê era um macho O tempo é rei, não usa coroa São vários humanos que tava aqui Mas tu não vai ver eu me perder E nem cair na armadilha aqui Esse nego cava por aí Essa grana pode me atrair Mas ela nunca vai me fazer Nem a vagia me iludir Nem esse otário sem o TZ Nem essa vibe se come escope na minha bota Mas só que eu não posso rodar com essa porra Eu vejo Esse nego não é das ruas Então tem que andar na calçada de boa Se o nego sem mente tocar no poder É certo que ele vai virar outra pessoa Se o nego sem mente tocar nessa grana Ele ostenta vivendo sempre nessa bolha Pego o betido na galho Jogo na cozinha e misturo como fosse um cookie Pega a vatia na pare E faz sua magia Ela pergunta se isso é um truque Joga a tendência na pista Ela sabe meu nome, mas só que me chama de Vuk Nego, se tu fizer 100 mil na semana Nós vai te dizer seja bem-vindo ao clube Mas eu tenho que manter esse movimento perante as ruas Eu não posso parar Tu não vai ver em nenhum lugar Que nós não vamos estar Tipo invasão, tá ligado? Preparado pra vencer Pronto, paro, macho, macho Eu ainda gostei demais, mano Caralho Eu vou ficar falando gostei demais até o final do álbum Porque até eu chegar ao final do álbum Eu vou falar tudo o que eu achei no final, tá ligado rapaz? Eu só tô parando pra Pra não ficar tudo embolado Por isso que eu tô parando assim Não falando o que eu achei assim, tá ligado? Tipo assim, não o prolongado que eu achei, tá ligado? Mas tô falando que eu achei pra não ficar muito longo, tá ligado? E pra ficar organizada a bagulha também pelo nome. E vamos pra... Eu gostei demais, mano, tá ligado? Esse do Coronel foi muito diferenciado. Ele acompanha um beat muito diferenciado. Cada beat diferenciado que nós fica surpreso, tá ligado? Coronel 01 do R, pro DJ ali da Kuro. Vamos que vamos. Porra, cara. Outro beat foda. Os caras muito diferenciados no beat, mano. Ele só pegou os melhores produtos assim. Porra. Mano, eu tenho que... Sim, cê tá coro? Eu tenho que andar com esse fardo nas costas de ser o melhor do Rio. Só me destaco e eles me copiam. Diferente de tudo que tu já viu. Não faz a lei se o mano tem fuzil. Eu mantenho sim, porque ainda quero ver. Quantos que falou de mim, quantos vão sobreviver. Mano, eu sei da onde eu vim. Mano, eu sei o que fazer. Eu sou da coro mod, mas não sei quem é você. Se o inimigo agora é outro, eu pego o meu AK. Se o inimigo agora é outro, eu vou agir com as armas. Yeah, vai dias querendo tudo que eu tenho. Yeah, vai dias querendo roubar minha alma. Eu tenho que andar com esse fardo nas costas de ser o melhor do Rio. Tenho um. Só me destaco e eles me copiam. Ué, diferente de tudo que tu já viu. Não faz a lei se o mano tem fuzil. Águia só anda com águia, mula só anda com mula. Coisas diferentes, então as duas não se misturam. Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua. Vai ver claramente quem é real e quem simula. Madrugada fumando 70, fumando sequência. O menor criminoso, sem antecedência. Tu falar com nós tem que manter a essência. Tem que pedir licença, tem que descer do salto. Por aqui o clima é quente. Ruas são frias, ruas sombrias. Se por um lado você me entende, são dias e dias. Crias e crias. Águia só anda com águia, mula só anda com mula. Coisas diferentes, então as duas não se misturam. Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua. Vai ver claramente quem é real e quem simula. Águia só anda com águia, mula só anda com mula. Coisas diferentes, então as duas não se misturam. Eu falo referente a minha mente, mano, e a sua. Vai ver claramente quem é real e quem simula. Rapaziada, gostei demais. Mano, águia só anda com águia realmente. Caralho, com todo o respeito, velho. Ele é muito brabo, mano. Tomar no último, até eu xingar, ele é muito brabo. E o beat é muito diferenciado. É o beat, porra, meu Deus do céu, rapaziada. Vamos pra próxima, mano. Eu vou falar no final o que eu achei pra ficar mais, como, emocionante. Vamos pra próxima. TZ da Coronel. Ilusão, fitime esse cabelinho pro A Diário Eldonato. Vamos que vamos. Jesus do céu. Meu Deus do céu. Ei, ei, foi um cabelinho, caralho. Sou fã do cabelinho pra caralho. Cabelinho é monstro, porra. Tá maluco? Pode falar o que quiser dele, né, monstro? TZ da Coronel. Oxi lá nas costas, rádio em colete. Minha coroa fala que isso é ilusão. Liró, ré, acorda, vamo, toma a frente. Segura esse pente, nór tá jogadão. É frieza na troca de tiro, a adrenalina dominou meu coração. Quadrado formado sabe que é aquilo, um por todos e todos pela gestão. Mano, eu vou subir por lá, desentretar no morro. G3 que eu deixei no óleo. O mandado lá de baixo não vai subir, eu palmeio toda vez que eu olho. O menor que tem, pensa pra dar tiro, não pra se amostrar em dia de baile. Nota só de cem, sabe que é aquilo, final de semana é nór de sucessão. Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender. Com certeza. Consciente aqui não está, mas posso fazer o quê? Minha ambição de conquistar é a mesma que você. Onde todos querem chegar, mas nem todos vão morrer. Boladão com a vida, vida louca. Mano, eu tô na boca desde menosão. No meu pote tem uma glock de roupa. Seja só em chuva, eu tô no meu plantão. Vário beco novo, tudo adaptado. Cala a Shinikov com a miralense. Com bala na agulha e o peito alongado. É maluquice, tu tenta contra o bairro 13. Nós tá fazendo a ronda, e o vapor presta conta. E o atividade, taca a visão ampla. Brecha no tudo, no alto da laje. Monitora o beco da favela e dá vídeo à vista da minha cidade. Alemãozinho é melhor nem tentar com a minha tropa, senão tu vai virar saudade. Tentos amigos que hoje tá lá dentro, que tá aguardando sua liberdade. Maramorado e trabalhador que perderam sua vida, apostado covarde. E a mídia falando besteira, achando que sabe da realidade. Patricinha subindo um morro, pra dar pra bandido no final. Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender. Consciente aqui não está, mas posso fazer o quê? Minha missão de conquistar é a mesma que você. Onde todos querem chegar, mas nem todos vão poder. Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender. Consciente aqui não está, mas posso fazer o quê? Minha missão de conquistar é a mesma que você. Onde todos querem chegar, mas nem todos vão poder. Eu gostei demais. O TZ da Coronel e a Jusson Camila, esse cabelinho, foi muito importante. Porque cada um tem um flow muito diferenciado. O cabelinho tem aquele flow mais suave, tá ligado? E o TZ, ele é focado no flow, que eu sempre falo. Então, os dois conseguem se destacar. Fora a letra ficou muito foda. E rapaziada, Patricinha, as patricinhas gostam muito. Eu ia falar até besteira aqui, mas é isso, mano. Tudo é respeito, ficar falando muito, não, porque é foda. E é isso, mano. Gostei demais. O TZ e o cabelinho, eles se combinam muito, tá ligado? Através da música. Toda música que eles cantam, eles conseguem se destacar muito os dois. Por conta de ser um beat muito foda, ser um beat muito chamativo. Eu acho que o beat da vida, a música, vamos ser bem sinceros. Mas a voz dos caras é uma das coisas mais importantes. E a letra também é muito mais importante. Então, a entrada do cabelinho na música foi muito brava. Pela voz dele ser um tom de voz, tá ligado? Vamos para a próxima, que é a TZ da Coronel, nota, dó. Fit, Cauê, Vuga, FK, Brod, DJ, do bom, tá ligado? Puta que pariu, vamos que vamos. Meu Deus do céu. Mano, não dá com esses caras, não dá com esses caras. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, toda vez que eu saio com ela. No final é certo, nós dois brigar, toda vez é a mela novela. Não fica bolada, é só entender que eu vou seguir só. Nota 10 pra sua bunda, mas você merece nota dó. Se entregou pra luxúria, tu era uma pessoa melhor. Agora eu vejo nos seus olhos que tu se arrepende de tudo. Agora tu vê com seus olhos que o mundo não gira ao seu redor. Só que isso não é novidade pra mim nem pra você. Na regra do jogo do prazer. Se eu mandar subir, tem que subir. Se eu mandar descer, tu vai descer. Sua filha não é santa, tia se acaba na transa. Sua filha não é santa, tia ela só te engana. Percebeu o perigo na sua cara, quer viver vida de milionária. Manda aéreo pra ela, vim trabalhar. Vê sua bunda desfilar na praia. O floia, sem noção. Pra que essa rabatou da cela nem cabe na saia. Tentação, não posso me apegar em alguém da sua. E agora eu vejo nos meus olhos que eu tô perdido no seu mundo. E agora a Marina acorda, me amarrar de vagabundo. E agora eu vejo nos meus olhos que eu tô perdido no seu. Seu mundo, e agora a Marina acorda, me amarrar de vagabundo. Dá uma saudade, dá sacanagem. Transava comigo dentro da hidromassagem. Fumava muito, gata demais. Fugava de grifo, dinheiro pegou do pai. E no balanço do tempo, de movimento. Chega, faz vento, você pelada é um talento. Vê se fuma, mas não vou te pegar de jeito. Só que isso não é novidade pra mim, nem pra você. Na regra do jogo do prazer. E se eu mandar subir, tu vai subir. Se eu mandar descer, tu vai descer. Então segue-se. Oh, ela rebolando tem o tom. É um déficit. Ela tá tirando a minha atenção. Então segue-se. E ela rebolando tem o tom. Então desce. Toda vez que eu saio com ela. No final é certo. Nós dois brigar toda vez. É a mesma novela. Não fica bolado. É só entender que eu vou seguir só. Nota 10 posso abundar. Mas você merece nota dó. Se entregou pra luxúria. Tu era uma pessoa melhor. Não tem mais, né, mano. Caralho. Vamos ser bem sinceros. Eles são muito foda, né, rapaziada. Então essa junção do Vogue FK, Cauê, com o TZ. Ficou muito bravo. Essa música não precisa saber cantar, mano. Porque eu escutei pra caralho essa música. Então gostei demais. Não tenho que falar. Mano. Quem fica parado escutando esse álbum é maluquice, pô. E os outros falam que TZ não canta, não faz isso, não faz aquilo. Eu ouvo, pô. TZ canta pra caralho, pô. Aqui vocês são fã incubado. E não querem a próxima. TZ da Coronel, o Emoji Fit Alê. Porra, Rod Nagali. Vamo que vamo. Eu já tô no desço baseado. Desce no TZ. Eu não sei no que eu sou mais viciado. Na sua bunda, no seu jeito. Eu não sei se eu tô precipitado. Mas eu sei que eu tô na sua. Tu sabe que eu não sou um cara delicado. Mas ninguém é perfeito. Vou te levar flores, flores. Mando vários emojis. Te busco em casa hoje à noite. Pra ver as estrelas no céu. Com ela do meu lado. Pra ver as estrelas no céu. Sei lá, transar no carro. Tu me olha e já sabe o que eu tô pensando. Eu te olho e já sei de tudo. Avançado nós segue multiplicando. No estilo de vagabundo. Vários shows lotados pelo mundo. E se tiver que ser eu e você. Isso foi um jogo em nós. Eu aposto tudo. E se tiver que ser eu e você. Na prova de fogo. Eu sou o cara mais sortudo. E se tiver que ser eu e você. E se tiver que ser eu e você. Você tira a minha atenção de tudo. Como? Já fui sozinha. Caralho. E ela me olha e fala. Que o extinto é vagabundo. É que eu foda e sumo. É que eu vendo e fumo. Mostra seu outro lado. Não ficar em cima do muro. Ai, 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 ai. Amor. Desconta essa tua raiva na minha cama. Ai, ai, ai. Vai que essas brigas se a gente se ama. Don't you, hein. Parece um imã tua bunda me chama. Gêmeo e alto nas alturas. Uh, 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 uh. Porra, eu tiro o seu ar. Guerreiro do mito na juda. Gang, gang, gang. Toda mal intencionada. Desce o baseado. Desce no TZ. Eu não sei no que eu sou mais viciado. Na sua bunda, no seu jeito. Eu não sei se eu tô precipitado. Mas eu sei que eu tô na sua. Tu sabe que eu não sou um cara delicado. Mas ninguém é perfeito. Gostei demais, né, mano? O TZ tem um forma diferenciado. E qual a junção do Alê? É que eu falo. O TZ tem um flow focado naquela voz mais... Sem maldade. Mas... Uma voz mais... Forte, tá ligado? Uma voz de dizer, mais... Como? Fique assim, tá ligado? E o Alê tem uma voz mais... Mais focada na voz fina, tá ligado? Então eu acho muito forte essa junção. Por conta de ser uma junção muito diferenciada. E se destaca, tá ligado, rapaziada? Então eu gostei demais. Eu deixei os comentários aqui. Qual faz que vocês estão achando as melhores, né, mano? Porque até agora eu gostei de tudo. Estou sendo bem sincero. E eu tô fazendo um react-stop dele completo. Vamos pro Coronel Elvi Pro de Dallas. Vamos que vamos. Eu vi... Você passando lá... Me fala seu celular... Gata... O que eu faço pra te conquistar... Faço uma serenata... Quer me ver de madrugada na sua janela? Tipo conto de fada ou sinal de novela? Antes disso acontecer, eu tenho que voltar pras ruas. Tenho algo a fazer, a responsa aqui não são suas. Se os negócios me chamam, então... Eu tenho que ir... Tenho que ir... Tenho que ir... Tenho que ir... Mano, essa é a minha arte, não é pra tu vir falar mal ou bem. Sua opinião de onde tu tá, não importa pra ninguém. Se eu fiz o dinheiro nas ruas, eu sou um money man. É normal tu querer questionar o que você não tem. Caralho! Com essas gramas... Conquistei o respeito nas ruas, isso é um real trem. Multiplicando uma por uma, eu faço vira-se. Multiplicando a cultura, eu agradeço a quem? Eu mantive a fé, por isso ainda tô de pé. Eu fiz a grana, só pra não me preocupar com o dia de amanhã. E ver vários conspirar, isso é a fama. Eu posso acordar e ver que eu tava sonhando. Eu vi... Você passando lá... Me fala seu celular... O que eu faço pra te conquistar? Faço uma serenata... Quer me ver de madrugada na sua janela? Tipo conto de fada, sinal de novela. Tá bem a noite... Mas era pra tá, eu e você, eu e você. Nos dias de hoje... Hoje... Tô confuso entre o amor e o prazer, não. Mas tem que falar... Ferida de falsos amores é foda. Quando eu falo de amor, você é foda. Nunca namorei não, né, velho? Mas, pô... Tô contra a mina que soma contigo assim e te levanta, né, mano? Vamos ser bem sinceros. Pode ser feia, pode ser careca, pode ser... Que for, que se foda, que se te levantar lá no auge lá, mano. Já gruda logo, é isso. Gostei demais, quer dizer... Canta pra caralho. Na minha opinião, o céu dele tá muito brabo. Canta coronel, barras, fit, leviano, pro de melo. Puta que faria do caralho. Meu Deus do céu. Ele só chamou o cara foda, viado. Pra cantar com ele, mano. Eu não posso deixar isso baixo. Eu não posso deixar isso baixo. esse lugar. Eu vejo que... A grana no bolso de um nego faz as coisas ficarem diferente. Principalmente o amor dos parentes. Não ouço mais críticas da tia Crente. Mano, eu precisava cuspir essas barras porque as coisas não podem ser assim. Se o seu coração era tão puro, porque tu queria que eu fosse ruim. Eu tiro inimigo da porra do jogo, como eu tiro um mano da vida do crime. Faça essa porra que tudo de novo e tomou equitáris de alemão pra mim. Vou fazer o que? Se o mundo não vai mudar, eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá, quando eu não tinha nada Mãe, fica tranquila que o TZ nunca vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspir barra, agora eu só vou cuspir bala Tu nunca se sabe o que se passa na mente de um nego, mano Tu pensa que tudo são só flores Atrás de sorriso tem dores Por isso eu não posso parar de movimentar meu negócio Atrás de um rosto com sorriso tem mágoa Eles querem plantar mancada Disciplina eu demonstro na minha fala Pronto na tua festa com a arma Durmi no tento de uma filha da puta Deixei todo meu amor em casa Acumulando, hoje eu tô com a bagagem Direto de uma situação complicada Desde a coro inspirou todas as favelas O Vete tava em alguma delas Meses depois sou eu que tô inspirando as plateias Olha onde a vida leva Fiquei assim porque desde novinho viu as merda Minha mente tem sequela Não consigo dormir bem sem a peça Eu pareço um veterano de guerra Respeito o vetinho que veio do gueto Sempre leva minhas correntes no peito Igual os irmãozinhos que morreram O Iviton sabe eu tenho dinheiro Roupa de grife igualzinho o modelo Minha conta bancária mudou Eu não mudei Igual ainda sou o mesmo Vou fazer o que? Se o mundo não vai mudar Eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá Quando eu não tinha nada Mãe fica tranquila que o TZ no K vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspir barra Agora eu só vou cuspir Vagabundo fala assim Caralho Pô esse menino Tá ficando maluco Começou a cantar Caralho Aí as pessoas até fingem que acreditam em você Os parentes afinham que acreditam em você Mas pelas costas te apunham pra caralho Né rapaziada Vamos ser sinceros Mas só Deus sabe Dia de amanhã Só Deus pode te abençoar Tá ligado rapaziada Então acredita sempre nele Se ninguém acreditando em você Acredita em Deus Porque Deus é o único que acreditando em vocês E é isso rapaziada Eu gostei demais E o TZ ele mandou uma parte dele muito foda Caralho Mandar tinha crente Porra E a participação do Leviano também foi uma das coisas que mais impressionou Porque o Leviano foi muito diferenciado Tá ligado E teve aquela pausa no bicho pentada da voz do Leviano E eu gostei demais Vamos TZ da Coronel Mente de Matuto Fit Tease Tá ligado Vamos que vamos Prod de DJ ali da coro Vamos que vamos Lucas Os caras cantam muito O viador me livre Donde ouviu se fala demais O pagamento é a vida Cheiro de pálvora Tão pra trás Ninguém identifica Antes que o pior aconteça Menosinho e bico Tu tá na mira do robozão Com um pentão de 30 Bagulho é sério Eu mexo com nota, só presto na risca Olha, eu não quero só falar de cash Pra muitos é combustível de vida Visão de H num porte da R Uma só lei e uma só doutrina Tipo tempestade, norma e dá o clima Joga na taque, então vamo pra cima Mente de matuto, só raciocina Invisto uma parte no que combina Sempre elegante, portando um rublo No porte o controle, esse é meu jogo Mente de matuto, só raciocina Invisto uma parte no que combina Sempre elegante, portando um rublo No porte o controle, esse é meu jogo Tive que ver que é necessário Suje as mãos pra eu poder vencer Nem sempre na rua o certo vai prevalecer Só fique atento quando o toque for pra recolher Meu mano, eu sempre tô na pista, mas não é de rolê Meu mano, sempre tão pronto pro que der e vier Pensando que nós tá perdido ou o que eles quiser Guiando quem tá me guiando, tu sabe quem é Nas ruas escuras, algum deles se perde na noite Nas ruas escuras, algum deles defende a verdade Se o clima tá tenso de raça, é extinto selvagem Nas ruas escuras, algum deles domina a cidade Olha quem chegou com as cargas rajando na cena Olha quem chegou com as cargas se arruma problema Quando tu vê um trem bala, alemãozinho não tema Quando tu vê um trem bala, alemãozinho não tenta Mente de matuto, só assassino Invisto uma paz no que combina Sempre elegante, portando um rublo No porte o controle, esse é meu jogo Tive que ver que é necessário Suje as mãos pra eu poder vencer Nem sempre na rua o certo vai prevalecer Só fique atento quando o toque for pra recolher Caralho! Tizzi tem uma voz muito diferenciada, né mano? Acho que ele é muito talentoso Ele é muito talentoso do que as coisas que ele canta É, o jeito que ele acompanha o beat é muito diferenciado E Tizzi da Coronel quando chegou, ele chega e chegando, né mano? Tizzi tá muito foda, tá ligado? Todos os que participaram se destacaram Pra próxima, né rapaz? Eu fico aqui, eu fico até amanhã Tizzi da Coronel, Ratos e Cobras, tá ligado? O pro de Ariel Donato Vamos que vamos Tá maluco, mano, cara O cara canta muito, puta que pariu, mano Pela minha cidade eu deixo ratos e cobras no chão Só posso ser frio, me desculpe, eu não tenho opção Cai a Babilônia, o resto todo dá vacilação Dinheiro ocupando bolso sem espaço pra emoção Ok, ok Então que vem Eu taco fogo e jogo len TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede que eles também tem Essa é a minha percepção Quem diz que não? Eu jogo disposição Eles opinião, transforma essa escuridão Fácil, vira cifrão Não tiro meu pé do chão Nós só vai na pista pra roubar a cena Fala do TZ quando vê abre as perna Ah, pra entender como é aquela cena Não dá pra surpreender quando nós já espera Brota aqui pra tu ver se nós defende a terra Vejo lucro na tela, nem lembro o nome dela Ritmo de favela, mais do que eles esperam Por merda, nós e não erra Miralize, arma moderna Eles caem igual folha velha Nem vem primavera Nós prefere a bar, mas não foge da guerra Nós vive o caos, mas não se desespera Se tu planta o mal, a árvore não prospera Pela transparência que os amigos zela Entendeu? Ok, ok, então que vem Eu taco fogo e jogo len TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede Que eles também tenham Ok, ok, então que vem Eu taco fogo e jogo len TZ eu sei, tudo tem acento Mas isso não impede Que eles também tenham Ok, ok Hit por... Quero parabenizar todos os produtores aí Que se destacaram muito pelo beat O beat ser muito foda E eu achei ele mais, né mano O Gutezei tem o fundo diferenciado A letra que ele coloca na música surreal, né mano O beat da música dele é surreal também Esse álbum dele vai ser o do melhor Até o ano que vem Até o outro ano, caralho Ele é da Coronel, sonho, tá ligado? Pro de Melo, vamo que vamo Porra, mano É maluco, mano Ele é muito brabo, mano Ele tá que pariu Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Só a bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Só armas Motivos pra tu me entender Motivos pra eu me vencer Imagina como se fosse Tudo feito só em uma noite Eu conto as horas pra poder te ver O que? O que vai ser O que vai ser De nós dois E depois Momento ou histórias Fotos ou memórias Presente ou amor Sinceridade ou jogo Se quer me deixar louco Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Só a bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Só armas Motivos pra tu me entender Motivos pra eu me vencer Imagina como se fosse Tudo feito só em uma noite Lembro da noite passada Parece que foi um sonho Lembro de você pelada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha nada Parece que foi um sonho Lembro quando eu não tinha você Só a bunda nem seu beijo doce Só armas pra me defender Rapaziada, gostei demais E me lembro quando eu não tinha você Só armas pra me defender Se ligou? Caralho Gostei demais Mas todos os álbuns dele Ficou muito foda Toda a faixa de álbuns dele ficou foda Suei caralho Não consigo ficar parado em nenhum álbum Mano Você quer fazer react Ficar parado ouvindo Caralho Tem que marular com a vibe da música Fone desse tamanho aqui Só aumenta o volume No máximo aqui já era O dele é o TZ da Coronel É da cor a mod Tá ligado? Pro de DJ ali da coro Vamo que vamo Última faixa Da cor o mod Yeah TZ da cor Ali da cor Aí Pega a visão Menor Pensou que nós ia morrer na praia Saia da cor o mod Viu minha tropa contando dinheiro Vida de trap Segura calica Porrada seca igual Johnny Jones Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror Sinto por no space Todo meu mano te fere na safe Fumando um gelo Nem conhece o cheiro Faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora Ela me pede leite Verme maldito eu faço de tapete Alcanço mais nota Mas né dói em mim Só lasi Fá Eu tiro pra loca Quer falar de mim Eu vou rir Rá Puta no colo Ela quer sensação de poder Idade do uísque Mais velho do que o TZ Queijo no prato Eu não deixo esses ratos ruir Mantenho o foco Eu não posso parar de correr Eles não pode parar de morder Morde Joga uma isca eles morde Joga uma rima eles morde Joga no da coro mod Eu tampo minha vista tá Eu deixo eles começar Eu deixo O jogo pode startar Eu não vou me importar Mancada tá ali tá lá Mas eu que não posso errar Olha as estatísticas Eu devo me preocupar Será? Eu posso deixar mais difícil Tô elevando esse nível Mano da cor é incrível Mano ele na seu país É o TZT Mano ele na seu país Porra da seca igual Johnny Cage Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror sem tu pôr no space Todo meu mano te fera e nascei Fumando um gelo Nem conheço o cheiro Faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora ela me pede leite Perme maldita eu faço de tapete Achei demais né mano Essa música ficou muito boa Achei muito impressionante Agora vou falar o que eu achei do álbum Tá ligado? O álbum na minha opinião Quero parabenizar todos os produtores Todos os artistas que participaram desse álbum do TZ Muito importante a participação de cada um Que teve a participação do álbum com ele Por conta de ser uma voz diferente da outra Uma lida diferente da outra Uma junção de voz diferente da outra Porque tem vários participantes que cantaram juntos Que tem as vozes diferentes Num tom alto como um tom baixo E um tom mais alto ainda Então achei muito foda Muito diferenciado Teve parte da música que eu achei muito interessante também É que ele falou uma parte bíblica Ele falou de amor Ele falava de pessoas que A maioria ele falou de pessoas crentes Ele falou da tia crente dele Não sei se é dele Mas todo respeito Porque na minha opinião rapaziada As pessoas julgam As pessoas não te apoiam Não é a minha opinião Tipo assim Eles até falam que apoiam pela sua frente Caralho, você vai dar certo o teu sonho Mas pelas suas costas Assim, cara, sabe se isso vai dar certo? Acho que não vai dar certo o sonho dele não, coitado Mas vamos ver o ano que vai dar Aí quando dá certo Caraca, meu filho Eu sempre acredito em você, tá ligado? Então foi muito importante ele lançar esse álbum Quero parabenizar o TZ Eu sou fã dele pra caralho Pela postura dele Eu achei ele muito foda Ele é um cara extraordinário Deixe nos comentários qual foi a melhor faixa pra vocês Tamo junto é nóis rapaziada Valeu, até o próximo vídeo Fé